Deixe-me ver aqui o que restou Desse coração, desse seu viver Vejo que quase nada em você ficou E o que criei se desfigurou Coração mutante, enganoso é o seu Ora pedra dura, ora carne suja Batendo apenas por bater Tenho que lhe dizer A notícia ruim É que jeito algum existe pra você Não dá pra restaurar o que sobrou E o que vou fazer é uma troca, enfim Então me entregue isso que restou Em suas mãos E eu lhe entrego o coração Que pulsa forte em mim Eu proponho vida plena No lugar da morte certa Nova chance e esperança Ao invés de andar em trevas Leva embora a sua culpa A sua dor e o seu pecado Eu deixo em ti a minha cura A minha paz E o meu abraço Tenho que lhe dizer Eu posso ver Força alguma Já não pode se manter Gasta-se muito mais Pra mudar assim Que pra entregar O trono do viver Eu já comecei Uma boa obra nesse coração E se você não atrapalhar Eu posso terminar Eu posso terminar então Eu proponho vida plena No lugar da morte certa Nova chance e esperança Ao invés de andar em trevas Leva embora a sua culpa A sua dor e o seu pecado Eu deixo em ti Eu deixo em ti a minha cura A minha paz E o meu abraço E o meu abraço Eu proponho vida plena No lugar da morte certa Novas chances e esperança Ao invés de andar em trevas Ao invés de andar em trevas Eu levo embora a sua culpa A sua dor e o seu pecado Eu deixo em ti a minha cura A minha paz E o meu abraço Eu deixo em ti a minha cura Eu deixo em ti a minha cura Eu deixo em ti a minha cura